Serra Azul descartou dois casos e não tem pacientes com suspeita de Covid-19. Mesmo assim, a cidade promete ampliar a fiscalização para manter a quarentena. O prefeito Guto Fraceto falou sobre o assunto com o repórter Samuel Santos. Prefeito, Serra Azul tem até uma situação muito tranquila em relação à macro-região. Eram dois casos suspeitos, os dois foram negativados, é isso? Correto, exatamente. Tivemos dois casos aqui e os dois casos realmente foram negativados. Há alguma pessoa na cidade com sintomas, internada? Não, não, não. Inclusive, eu gostaria até de fazer um determinado apanhado, que esse ano está sendo difícil aqui para o nosso município, porque no início do ano após o carnaval tivemos uma tempestade que causou grandes estragos e desabrigados no município, transtornos enormes. Estamos tentando resolver o problema do município e já deparamos aí com essa situação da pandemia, do coronavírus. E depois da decretação do estado de quarentena, pelo governo do estado, alterando sensivelmente a rotina de todos, correto? Acredito que isso realmente veio de encontro aos problemas que a nação e também toda... Acredito que todo mundo está passando com essa pandemia e que realmente criou um problema muito sério para todos nós. O senhor tem controlado as entradas e saídas da cidade? Questão de quem vai, quem vem para a Serra Azul? Não, não estamos controlando. Estamos aí agindo de outras formas. Nós adotamos aqui praticamente todas as... Estamos restringindo a circulação de pessoas, você entendeu? Reforçando a necessidade do isolamento social como a melhor forma de prevenir a propagação do vírus. Comércio que tem funcionado por aí? Sim, sim. O comércio, nós estamos aqui... O comércio que está funcionando é simplesmente aqueles que são essenciais. Os não essenciais, eles estão fechados. Estamos fazendo diariamente uma corrida na cidade para verificar e para que isso mantenha-se dessa forma. Transporte, teve alguma alteração? O transporte, nós entramos em contato com as linhas intermunicipais e eles aumentaram o volume de ônibus, né? Para todo mundo ser transportado sentado, com segurança. Mesmo sem casos, até suspeitos, o senhor pretende enrijecer essa fiscalização pela quarentena? Sim, com certeza. Isso aí é muito importante. É o que eu havia dito anteriormente. Nós temos que restringir a circulação de pessoas, entendeu? E o isolamento social é a melhor forma para isso. Temos também que evitar aglomerações. Tanto é que nós fizemos uma campanha de vacinação e estamos ainda finalizando, fazendo a vacinação dos idosos, que é um grupo de risco, nas suas próprias residências, justamente para evitar aglomeração de pessoas. O senhor citou a chuva no fim de fevereiro, que acabou destruindo várias casas aí na cidade. As pessoas já estavam debilitadas e agora vem a pandemia. A Prefeitura de Serra Azul tem se movimentado para ajudar essas famílias? Sim, sim. Elas já foram todas realocadas, né? Mas nós estamos, inclusive, dando toda a assistência que elas necessitam. Haverá entrega de alimentos, por exemplo, produtos de higiene? Sim, sim. Perfeitamente. Desde a época, estamos fazendo a doação de cesta básica e produtos de higiene. Agora tem a questão também do comércio, né? Muita gente com dificuldade econômica, sem poder trabalhar. A Prefeitura pensou em alguma maneira de ajudá-los, por exemplo, com congelamento de impostos? Então, veja bem, essa atitude, ela tem que ser muito bem pensada, porque nós estamos no ano eleitoral. A lei não nos permite fazer algumas concessões. Não sei se você sabe bem disso, mas a gente realmente, além de tudo, ainda estamos no ano eleitoral, que ainda nos engessa mais ainda as ações sociais do município. E como é que o Serra Azul está na saúde hoje? Tem leitos suficientes, respiradores, testes? Como é que está a cidade? Bom, veja bem, aqui nós fizemos as medidas adotadas na quarentena. Nós temos hoje, para você ter uma ideia, são duas equipes de médicos plantonistas, que estão aqui 24 horas por dia, durante 7 dias por semana. Fizemos aquisições de IPIs, para todos os funcionários da saúde, e estamos passando o mesmo problema que todas as cidades da região. Com a procura, a alta procura, nós temos aí um problema muito certo de entrega e o alto custo desses IPIs. Está certo, prefeito. Muito obrigado pela sua participação. Eu que agradeço.